Daí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, se você assistiu a Vingadores Guerra Infinita, provavelmente você viu as cenas pós-crédito do filme. Que aliás, antes do filme lançar, os diretores russos já haviam dito que a cena pós-crédito de Guerra Infinita seria muito importante. Então, eles pediram para que as pessoas não saíssem do filme antes da cena. E galera, realmente ela é muito importante mesmo, porque claramente ela tem ligação com a Capitã Marvel. E o seu filme solo que estreia ano que vem. E que também tem ligação com o Vingadores 4. Na cena, vemos o Nick Fury junto com a Maria Hill andando pela cidade, quando de repente um carro acaba derrapando na frente deles. As pessoas começam a correr, em seguida o Nick Fury sai do carro para ver o que estava acontecendo. Quando ele vê, não tem ninguém dentro do carro. O fato disso ocorre é muito simples. Praticamente, as pessoas que estavam dentro do carro viraram cinzas após o Thanos ter instalado os dedos lá na batalha em Wakanda. O que resultou na morte de alguns heróis. E então aí a Maria Hill começa a virar cinzas também. Rapidamente o Nick Fury pega dentro de um carro aí um comunicador. Só que o Nick Fury acaba virando cinzas também. Mas até que deu tempo aí dele ligar aquele comunicador que ele tinha pegado no carro dele. E logo em seguida aí aparece na telinha lá. Na telinha do cadu a logo da Capitã Marvel. Pra você que não sabe ainda como o Nick Fury conhece a Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel está previsto para fevereiro de 2019. Sua história aí se passará entre os anos 80 e 90. Mostrando o Nick Fury jovem e ainda com dois homens. Provavelmente a Capitã Marvel devia ser a primeira super heroína que o Nick Fury conheceu aí. Agora como eles vão se encontrar eu ainda não sei. Então é isso aí. A Capitã Marvel estreia em seu filme solo aí. Logo em seguida em Vingadores 4. O grande filme aí que finaliza a saga dos Vingadores no cinema. Galera muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o like antes de sair desse vídeo beleza. E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também ativa o sininho das notificações aí. Porque é muito importante você não perde nenhum vídeo quando sair beleza. Então é isso galera. Forte abraço. Fui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL